Meu nome é Cíldia, eu sou diretora da Criarplast. A Criarplast é uma empresa especializada na fabricação de injeção plástica e nós fabricamos tampas. Então, desde o começo, quando nós começamos a empresa, a ideia, então, era estar produzindo tampas para o segmento de produtos de limpeza. E aí, para iniciar essa ideia, nós resolvemos tentar entrar na incubadora de empresas, porque nós achamos que, começando pela incubadora, nós nos sentiríamos mais seguros para começar da forma certa, né? A gente já tinha ouvido falar muito bem da incubadora e aí conseguimos, então, fazer parte ali da incubadora. Começar uma empresa é difícil, então, a gente ali, junto com outros empresários que estão na mesma situação com a gente, a gente vira tipo uma família e é um apoio muito grande. Então, é um apoio no sentido, assim, de conhecimento, todos os treinamentos que nós passamos por ali, consultoria gratuita. Então, tudo isso contribuiu para que a Criarplast conseguisse, depois do tempo que nós passamos lá, chegar no mercado preparados. Hoje a gente está aqui quase sete anos no mercado, a gente começou com uma injetora, hoje a gente está com oito injetoras. Nós temos vários produtos que foram lançados no decorrer desses anos e tudo isso em agradecimento a esse início que nós tivemos através da incubadora. E até eu queria contar uma história interessante que aconteceu com a gente, que quando eu comecei a trabalhar com tampas, eu não entendia nada de material plástico, polipropileno, né? Eu não entendia nada de polímeros. E os professores da Unimep resolveram me dar uma aula, uma aula VIP. Eu sentei numa sala com três professores da Unimep que me deram uma aula VIP sobre polímeros. Isso não tem preço. Eu, naquela época, se eu quisesse pagar, eu não tinha como pagar um conhecimento daquele. Então, esse tipo de parceria que existe, de apoio que existe, eu só consegui encontrar na incubadora de empresas. E hoje, que já fazem alguns anos que eu saí da incubadora, ainda faço parte da incubadora. Por quê? Continuo participando de treinamentos, participando de palestras, participando de consultorias. Então, é uma ajuda que vai ser pra sempre. Então, o meu sentimento hoje é de gratidão. E sempre vai ser pela incubadora. Vai sempre morar no meu coração.